Boa noite mamãe, será um filme de terror que estará chegando no próximo mês de janeiro de 2016 e ele chega realmente ali muito quietinho, sem fazer muito barulho mas eu acredito que será uma boa produção de terror para nós acompanharmos logo no início do ano tudo porque ele conta a história de uma família que vive em uma residência isolada em meio de árvores e plantações de milho após dias afastadas por conta de cirurgias plásticas, a mãe que foi interpretada por Susan West volta para casa e não é reconhecida pelos dois filhos gêmeos as crianças, que claro contém 9 anos cada um, duvidam que a mulher do rosto coberto seja realmente a sua mãe e a partir daí então nada mais será como antes Bom, o filme é uma produção australiana que vem com uma proposta de um terror psicológico e além de psicológico, muito perturbador como eu estou apostando também que será o filme da bruxa aliás, precisamos né pessoal, porque em 2015 nós não tivemos nenhum filme de terror realmente muito bom falou-se muito no remake de Poltergeist, que foi uma porcaria o Guilhermo Del Toro com a Polina Escarlate acabou me derrubando da cadeira cheguei até a fazer um vídeo aqui falando que seria o melhor filme de terror do ano e outras coisitas mais aí que realmente não preencheram as expectativas dos grandes aficionados pelo gênero acompanhando o trailer de Boa Noite Mamãe, eu percebi alguns elementos que dá para nós pelo menos tentarmos apostar no filme ou seja, nós não temos aqueles efeitos especiais carregados aquela proposta de cena muito sensacionalista lembrou até mesmo os primeiros filmes do Del Toro como por exemplo Orfanato, A Espinha do Diabo que traz uma proposta de nós convivermos com o terror do dia a dia ou seja, a coisa que realmente está acontecendo ali com uma família dentro do dia a dia colocando dentro de uma cena de um cotidiano muito simples, porém muito envolvente agora a pedida sem dúvida nenhuma é que os caras não coloquem câmeras pelo amor de Deus, é o que eu sempre falo aqui chega de atividade paranormal até mesmo como Night M. Shyamalan colocou recentemente na visita eu também estava esperando que essa é um puta do filme até aquela molecada aparecer com várias câmeras para começar a gravar um reality do melhor estilo aí, bruxa de blé, atividade paranormal, etc e tal o filme já deverá sair logo no início da segunda semana de janeiro e será distribuído pela Play Art aqui no Brasil e com certeza eu estarei voltando aqui para fazer o review e falar um pouco quais foram as minhas sensações de boa noite mamãe deixe nos comentários quais são as suas expectativas para o filme e também não esqueça de deixar o seu joinha e ainda se você não está inscrito no canal o que você está esperando, inscreva-se já um grande abraço e aí e aí